Os críticos falam assim, Deus não precisa fazer um juízo para saber quem vai se perder, para saber quem vai se salvar, porque Ele é uniciente, Ele sabe de tudo. É verdade, Deus sabe de tudo. Mas quem disse que o juízo foi feito por causa de Deus? Na Bíblia, o juízo é feito por causa dos anjos. Porque um desses anjos se rebelou contra Deus. E quando ele se rebelou, ele colocou em xeque o caráter de Deus. Então, na Bíblia, o juízo não é por causa de Deus, mas por causa dos anjos. E eu quero provocar você nessa manhã. Por que Deus não destruiu Satanás lá no céu, quando ele se rebelou? Para que não houvesse esse sofrimento, esse tormento aqui na terra. Por que Deus, mesmo sabendo de tudo que Ele iria fazer, Ele criou Satanás? Por quê? Primeiro, se Deus destruísse Satanás lá no céu, ia ficar uma incógnita na cabeça dos outros anjos. E os outros anjos iam temer a Deus de medo, não de amor, não de respeito, mas de medo. E para que não ficasse sair cópia na cabeça dos anjos e dos outros seres viventes que tem por aí, pelo universo, Deus não destruiu Satanás naquele momento. Porque se Ele destrói os outros anjos, iam ficar com medo e iriam pensar que eles estavam adorando um ditador. Será que se eu me rebelar, Ele vai fazer o mesmo comigo? Foi por isso que Ele não destruiu Satanás. E por que Deus criou Satanás mesmo sabendo de tudo o que Ele iria fazer? Livre arbítrio. Se Deus trouxesse somente à existência seres que não tivesse a oportunidade de escolha, o livre arbítrio seria uma faça. E o amor de Deus seria uma faça. E eu vou ilustrar para você uma parábola. Eu sou professor de uma escola, chego na sala de aula, e eu pego um monte de folha e dou para os meus alunos, e eu falo para os meus alunos, vocês vão ter a oportunidade de escolher receber essa matéria comigo ou não. Vocês têm que me dar uma nota. Zero ou dez? Se vocês me derem zero, é porque vocês não acham que eu sou um bom professor e vocês não querem receber a matéria comigo. Mas, se vocês me derem ideia, vocês estão dizendo que eu sou um ótimo professor e que vocês querem receber a matéria comigo. Eu distribuo as folhas, as pessoas dão a sua nota, depois de um tempo eu recolho as folhas e chego com o pessoal com as folhas em mão, com as respostas. A diretora da escola vai saber o que vocês acham a meu respeito. E eu prometo a vocês que a diretora vai saber o que vocês acham a minha respeito. E eu saio da sala de aula. Só que entre a sala de aula e a diretoria, eu entro na sala dos professores. E lá eu começo a separar. E eu começo. Dez. Zero. Dez para cá. E zero para cá. Eu faço duas pilhas. A de dez e a de zero. A pilha de zero, sabe o que eu faço? Eu jogo numa trituradora. E a pilha de dez, eu levo para a diretora. E eu chego com a diretora e falo assim, está aqui. Olha o que a turma acha a meu respeito, diretora. Dez, de cima a baixo. Que artigo você usaria para me definir nessa situação? Mentiroso. Mal caráter. Porque eu disse que vocês poderiam ter o livre-arbítrio de escolher ter a matéria comigo ou não. E eu só levo os dez para a diretora? Se Deus criasse somente os seres que não voltariam à costa para Ele, o livre-arbítrio seria uma enganação. Ele também seria um mal caráter. Ele também seria um mentiroso. Foi por isso que Ele criou Satanás, criou seres que pudessem se voltar com Ele. Porque isso se chama amor, livre-arbítrio. E Deus tem um caráter excelente. Deus tem um caráter de ser exemplo para as outras pessoas. Foi por isso que Ele não destruiu Satanás. Foi por isso que Ele criou Satanás, mesmo sabendo de tudo. E quando as pessoas falam assim, mas Deus tem culpa pelo mal, pela existência do sofrimento hoje? Certa parte sim. Mas eu afirmo e eu pergunto, quem pagou o maior preço? Quem pagou o maior preço? Foi Deus. Foi Ele. Porque Ele vai ficar para sempre preso em um corpo humano. Com a marca da crucificação na sua mão e aqui também na cristal. Ele pagou o maior preço. Amém.